que é para a caça botar a pata dentro, quando o laço fechar, pega a pata dela ou a cabeça dela, o pescoço, quando ela tentar roubar então vamos fazer agora o desarme dessa armadilha pessoal, será mais ou menos assim, a caça vai chegar, quando ela mexer com a manga para observar o pessoal, como pegou com muita